Aliado no país, o Ministério da Corrupção. Agora em diante, a nossa função é organizar a roubadeira. De hoje pra frente, corrupto vai ter crachá. E haja crachá. Posso fazer uma pergunta? Não somente pode, honestinho, como deve. Se o Ministério da Corrupção vai organizar a trambicagem, isso quer dizer que o corrupto agora vai pagar imposto de renda? O que é que tá? Isola, isola, isola. Isso é conversa, você vai pra cá com ela. Pagar o que, honestinho? Nós vamos ensinar a só negar o imposto. E vamos mudar o símbolo. E em leão, leão, acabou. Não é mais leão, vai ser a pulga. Que chupa o sangue do pobre enquanto ele dorme e é difícil de pegar. Mas o Ministério da Corrupção vai permitir que os pobres também entrem na corrupção. Inocêncio, se você não fosse meu parente, você já estaria demitido. Então pobre pode entrar em corrupção, corrupção é coisa para rico, pobre é ladruagem, roubalheiro, afanação 171 e vai para a cadeia que é o lugar dele e tem que pagar imposto para encher os cofres e depois nós ir lá e ladruagem, vamos todos para o achar que vamos tratar das verbas de representação que a coisa boa faz hoje para o jantar sardinha, se o senhor é sardinha, então acabou. Justo, eu tenho que confessar uma coisa, eu que tirei a verba de 4 milhões, mas eu estou muito arrependida. Que conversa é essa de arrependimento, Merbelina, arrependimento na bíblia da corrupção? O corruptor arrependido é um pecador e vai para o inferno? É? Onde é que está a bufunfa? Ah, eu pus numa mala e levei lá para a nossa mansão. A nossa mansão, Merbelina, eu tenho um orgulho de você, Merbelina, eu estou até nervoso. Você não apenas é minha mulher como é uma funcionária exemplar do Ministério da Corrupção. Você sabe que a função do corruptor é essa, é levar trabalho para casa. E de hoje em diante, nosso leme é esse. E de hoje em diante, nosso leme é esse. E de hoje em diante, nosso leme é esse. E de hoje em diante, nosso leme é esse. E de hoje em diante, nosso leme é esse. E de hoje em diante, nosso leme é esse. E de hoje em diante, nosso leme é esse. Obrigado.